Novo tratamento para o edema macular diabético. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Evitrico, é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Então já aproveite para inscrever-se no canal, deixar o like e também compartilhar este vídeo com pessoas que tenham diabetes. Porque nós sabemos que não é fácil controlar a diabetes e quando ela afeta os olhos, então a preocupação é maior ainda. Se você acompanha o canal há mais tempo, você já deve ter uma ideia de como é a retinopatia diabética e também como é o tratamento desta doença. Mas hoje nós vemos realmente trazer uma boa notícia. Existe mais uma alternativa no tratamento do edema macular. O edema macular diabético é uma doença que afeta muito a visão das pessoas que têm diabetes. Ele consiste no inchaço, no edema da mácula, que é a área central da visão. Isto causa um grande embaçamento, uma grande dificuldade visual, podendo causar também metamorfopsia, que é a ondulação da imagem. E o edema macular diabético é a principal causa de piora de visão em pessoas que têm diabetes. Faz pouco mais de 10 anos que surgiu um tratamento efetivo para esta doença, que são as injeções intravitrias de antiangiogênico. Ou seja, com as injeções intravitrias de antiangiogênico, nós já tratamos esta doença de uma forma relativamente eficaz. Seja com o Avastin lá no início, depois o Lucentes e o Aelia, e também a opção do Osurdex, que é um implante intraocular de dexametasona. Nós já temos vídeos sobre isto no canal. Mas hoje eu vim falar para vocês que acabou de ser aprovado no Brasil a medicação Vabaismo, cujo nome científico é Faricimab. Ele é uma medicação antiangiogênica muito interessante porque, além de inibir o VGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular, ele também inibe a angiopoetina. Ou seja, ele tem um duplo mecanismo de efeito. E os estudos publicados mostram que realmente ele é bastante efetivo no tratamento do edema macular. Já foi comparado com o Aelia com ótimos resultados. E, inclusive, mostrou que consegue reduzir o edema de forma mais eficaz que esta medicação, que já é excelente. E é claro que são necessários mais estudos para mostrar o quanto a mais de benefício ele vai trazer. Mas nós temos uma esperança de que com esta medicação nós possamos reduzir a quantidade de injeções. Ou seja, não é uma cura milagrosa. Ou seja, o paciente vai continuar tendo diabetes, vai necessitar controle. Mas atualmente o grande desgaste no tratamento do edema macular é a grande quantidade de injeções. Então, se for possível fazer um pouco menos de injeções, já é um grande avanço no tratamento deste tipo de doença. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, sobre a retinopatia diabética, sobre o edema macular, aproveite para deixar um comentário. Também converse direitinho com o seu médico. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.